Olá, meu nome é Mário Barcelos, eu sou médico psiquiatra e hoje eu vou apresentar a aula sobre sofrimento mental comum. Para começar, a gente precisa chegar a um consenso sobre a definição do que é esse sofrimento mental comum ou sofrimento psíquico. Isso não significa um transtorno psiquiátrico específico, mas a gente precisa ter pelo menos um acordo do que a gente vai considerar aqui como sofrimento mental. O que eu vou usar como definição é a definição que o Ministério da Saúde dá na edição de saúde mental dos cadernos da atenção básica. Eles chamam de sofrimento mental comum aquela sensação de ansiedade e tristeza ou a presença de somatização que não chega a corresponder a um transtorno mental. Então a gente parte daí para falar de sofrimento mental. A imagem dessa seta, que vai da saúde à doença com diferentes tonalidades, é uma forma de representar o espectro dentro do qual a gente hoje entende a saúde mental. O que determina o sentido da seta é principalmente o sofrimento descrito e percebido, as limitações e prejuízos associados e a duração tanto do sofrimento como das limitações e dos prejuízos. Cada vez mais a gente entende a saúde mental como parte de um amplo espectro, dentro do qual todos nós nos encontramos. A gente não entende mais saúde mental como algo categórico ou dicotômico. E isso porque a gente lida com emoções, que são parte do dia a dia de todos nós. A desregulação das emoções leva a um sofrimento progressivo que é bastante prevalente. Entre os pacientes que consultam na atenção primária, uma a cada dois apresenta algum grau de sofrimento psíquico. Além disso, um a cada quatro apresenta algum transtorno mental. Lá na primeira aula sobre evidências em saúde mental na APS, eu falei sobre a importância de reconhecer a presença dos transtornos mentais. Mas mesmo sabendo dessa importância, muitas vezes esse reconhecimento não ocorre. E ele não ocorre por aspectos tanto dos pacientes como de nós, profissionais da saúde, e também por aspectos que dizem respeito a ambos. Quanto aos pacientes, muitas vezes eles demandam de forma reiterada. Apresentam queixas inespecíficas ou quadros crônicos e arrastados. Não respondem bem às estratégias terapêuticas tentadas e têm dificuldade em seguir as condutas prescritas, dando a impressão de que não querem se ajudar. Quanto aos profissionais da saúde, eu acho que tem dois aspectos centrais para falar aqui. O primeiro é que os pacientes, ao falarem das emoções deles, também tocam nas nossas emoções. E é uma tendência humana evitar aquilo que é mais penoso, que é mais sofrido. Então, se um paciente fala de um sofrimento dele, ele pode tocar também num sofrimento nosso. E a gente busca distância desse sofrimento, o que dificulta tratar esses pacientes. O segundo aspecto que eu acho importante é a má resposta que os pacientes apresentam aos nossos tratamentos. Infelizmente, não por desejo nosso, a resposta aos tratamentos psiquiátricos ainda é muito pobre. E a gente sempre busca evitar aquilo que é frustrante. Então, a gente quer distância desses casos que não respondem bem aos tratamentos. Mas a gente precisa saber que a culpa não é nossa, não é do paciente, e sim do arsenal que a gente tem hoje que não é tão poderoso como a gente gostaria. Infelizmente, por ele não ser tão poderoso, pode ser frustrante e a gente busca distância tanto daquilo que é sofrido como daquilo que é frustrante. Por último, alguns aspectos são tanto dos pacientes como dos profissionais da saúde. Entre esses, vale ressaltar a dificuldade humana em reconhecer o sofrimento psíquico e aceitar uma justificativa de saúde mental para algum sintoma. Falar em saúde mental leva a julgamentos morais e há uma associação automática com estigmas como loucura e fraqueza. Além disso, a gente sempre tende a duvidar daquilo que não se pode ver, tocar ou provar através de exame. Como esse é o caso do sofrimento mental, ele muitas vezes acaba sendo questionado. Levando em consideração esses aspectos, tanto dos profissionais da saúde, como dos pacientes, como de ambos, eu vou propor aqui algumas abordagens práticas. Eu quero que vocês levem isso em conta como sugestões básicas mesmo, porque vocês conhecem a realidade da região de vocês muito melhor do que eu e conhecem aquilo que vocês podem ou não podem fazer também muito melhor do que eu. Para começar, é importante compreender a pessoa em seu contexto de vida, identificando vulnerabilidades tanto pessoais, como gênero, faixa etária e predisposições genéticas, como ambientais, como condições socioeconômicas, emprego e escolaridade. Além das vulnerabilidades, a gente deve buscar desestabilizações que podem ter levado ao sofrimento agudo, como perdas, doenças e violência. Por fim, validar a importância e reforçar os fatores que protegem a pessoa do sofrimento, como a preservação da autoestima, a presença de relações interpessoais saudáveis e a manutenção das atividades cotidianas. Agora eu quero falar um pouco sobre como lidar com situações de crise. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês é evitar respostas automáticas, do tipo chorar é bom ou isso passa. Pode até ser que seja verdade, mas também pode ser que não seja. Então é melhor a gente evitar. Além disso, o que a gente tem que fazer é acolher e suportar os sintomas do sofrimento do paciente. Acolher, como a gente sempre tem que fazer, com uma boa escuta daquilo que o paciente traz, e suportar é muito importante, porque o paciente nos toma como modelo de reação àquela situação de crise. Ou seja, ele nos pega como um modelo justamente daquilo que ele deve fazer, da maneira como ele deve enfrentar aquela situação. Se a gente é um modelo compreensivo e forte, o paciente também sente que ele pode ser compreensivo e forte em relação àquilo que ele está passando. A gente tem que ter em mente que existem dois modelos de identificação que a pessoa pode tomar em relação àquilo que ela está enfrentando. O primeiro é a própria identificação, que é um modelo inconsciente e que está sempre presente nas nossas relações. O segundo é a imitação, que é um modelo consciente que a gente sabe que está fazendo e que também acaba sendo considerado nesses momentos. Então a gente tem que ser um modelo tanto de identificação como de imitação para o paciente poder enfrentar uma situação difícil. Passadas as situações de crise, vem o segmento de longo prazo e a reabilitação. Nessa fase, é importante manter o espaço de escuta e acolhimento sempre aberto, já que o contato com a equipe, ou mesmo simplesmente saber que esse contato é possível se necessário, é um fator de tranquilização. Além disso, a equipe deve reavaliar de forma sistemática e continuada o paciente, com o objetivo de evitar o uso a perder de vista de medicamentos ou alguma impressão de incapacidade permanente. Por último, ressalta o que se deve oferecer, através dos meios disponíveis em cada comunidade, oportunidades de reabilitação, tanto físicas como sociais, ocupacionais e psíquicas. Agora, eu quero dar um exemplo de um caso real atendido por mim aqui no Telesaúde RS. Para começar, a gente vai ver a solicitação que foi feita através da nossa plataforma. Mulher, 30 anos, com episódios recorrentes de convulsão. Sem história de epilepsia nem uso de medicamento. Nega o uso de álcool e drogas. As crises supostamente convulsivas são sempre em casa e à noite. Exames laboratoriais normais, ressonância magnética de crânio normal, eletroencefalograma normal. É a única mantenedora do lar. Marímpodo desempregado. Refere ansiedade e sobrecarga de funções. Queixa-se recorrentemente de sintomas urinários, disúria e disparionia, mas os exames são normais. Encamiei ao neuro, mas a paciente ainda não foi chamada. Não sei o que fazer. Às vezes, penso ser um transtorno psiquiátrico, mas tenho medo de não ter investigado algo a mais. Minha resposta foi que o caso parecia bem avaliado e que o encaminhamento ao neurologista já havia sido feito e me parecia adequado. Então, o que eu fiz inicialmente foi uma revisão da diferença entre epilepsia e transtornos conversivos. Enviei para a médica solicitante. Mas isso dá para a gente encontrar em qualquer livro. Então, a minha sugestão, e que a médica solicitante achou bem interessante, foi de pensar o caso como se ele fosse exatamente o mesmo, mas sem a presença das crises convulsivas. Isso é, que ela devia avaliar o sofrimento mental que aquela paciente estava passando. O que a gente tem, então, é uma mulher jovem, que carrega sozinha a responsabilidade de manter seu lar, que tem um marido desempregado, e que apresenta queixas de sobrecarga e ansiedade, além de queixas somáticas, para as quais não existe, pelo menos por enquanto, uma explicação médica. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, com ou sem crises convulsivas, essa mulher precisa de um espaço de escuta, onde ela possa ser ouvida e compreendida por alguém. E eu acho que a APS pode cumprir exatamente esse papel. O que eu quero que esse caso ilustre, é a necessidade de considerar a possibilidade de existir uma doença para poder diagnosticar e tratar, mas sem esquecer do sofrimento que não tem lugar nas nossas classificações diagnósticas. As imagens que vocês viram antes, por exemplo, são muitas vezes associadas a transtornos psiquiátricos, como o transtorno de pânico, no grito do Munch, e a depressão, no velho sofrimento do Van Gogh. Mas vale a pena a gente refletir se realmente são transtornos psiquiátricos ou se há algum sofrimento sem nome que a gente corre para nomear por causa de uma ansiedade que a gente sente frente àquilo que a gente não conhece bem. Por último, quero reforçar de forma direta e resumida alguns itens falados hoje para que fiquem mais presentes no dia a dia de vocês. Primeiro, quanto ao diagnóstico de alguém que nos procura, o fundamental é saber ouvir aquilo que ele diz para que a gente possa perceber o que de fato está presente, seja um transtorno mental, seja um momento de sofrimento mental. Segundo, valendo para a equipe de saúde como um todo, ressalto a oferta de acesso do paciente ao cuidado de saúde, deixando as portas abertas para que ele busque ajuda em algum momento de fragilidade maior. Terceiro, a questão do diálogo. Procurar sempre conversar e esclarecer as situações de sofrimento que aparecem, mantendo o contato empático tanto com o paciente quanto com familiares e com o resto da equipe. Quarto, algo que acho particularmente central, representar um modelo alternativo de lidar com o sofrimento, ou seja, reconhecer e empatizar com o sofrimento, mas não transformar no fim do mundo, e sim oferecer um modelo mais sólido e confiante de manejo da situação de crise. Quinto, em relação à equipe, em momentos mais desafiadores, poder contar um com o outro e manter um espaço de desabafo sem julgamentos. Sexto, não esquecer que o profissional de saúde tem a função de cuidar dos outros, mas que ele também precisa de cuidado. É preciso olhar e cuidar de si, mantendo como parte da rotina atividades de cultura, lazer, relacionamentos e atividade física. E por último, mas não menos importante, ter sempre em mente a possibilidade de contar com o Telesaúde RS. A gente está aqui para ajudar justamente nos casos mais desafiadores e naqueles onde surgem dúvidas que precisam ser compartilhadas. Era isso por hoje, então. Um bom trabalho a todos! Um bom trabalho a todos!